Já pegando esse gancho, desse momento, desse grupo de jogadores do Vitória, muito se fala sobre a saída de Zeca, depois da saída de Condé, fala-se sobre talvez um racha ali no elenco. O que você pode dizer sobre esse grupo lá internamente vivendo o Vitória? Eu não tenho nenhum envolvimento com futebol, não converso nada com futebol e quando eu vou lá é para tratar de outros assuntos que não têm nada a ver com futebol. A gente percebe, a gente sente quando vai. Passa um, olha a cara, vê o outro, olha a cara. O ambiente do Vitória é muito leve, muito leve, muito trabalho, se trabalha muito, muito. Se trabalha muito e eu percebo, não estou dentro, não sei, eu percebo muito comprometimento. Aconteceram algumas coisas que fizeram com que o time não tivesse bons resultados. Cada um tem seu pensamento. O meu pensamento, que não sou especialista, apenas de curioso, é que para mim o Vitória tem um núcleo duro. O núcleo duro do Vitória é Camutanga e Wagner, Dudu e Rodrigo. Quando esses quatro jogam, o Vitória tem um desenvolvimento completamente diferente. A primeira partida do Campeonato Brasileiro que o Vitória fez com Wagner e Camutanga foi contra o... Palmeiras. Não, hein? Mas Camutanga saiu. Saiu e o primeiro jogo que eles fizeram, 90 minutos, foi contra o Cuiabá. Cuiabá, sim, é verdade. O ano passado a gente passou nove jogos sem tomar gol. O entrosamento da zaga é muito importante. E Dudu e Rodrigo, eles são o motor. Aí Rodrigo tem uma contusão, Dudu tem uma contusão, Dudu tem... Começou a acontecer um bocado de coisa que tem aí. Muita coisa que não juntou. Aí quando você tira um, que bota outro, não está bem. Mas vai arrumar. Eu, na minha opinião, sem querer criar nenhum tipo de polêmica, vivi 18 anos no Vitória seguidos. 10 eu vivi como profissional, 24 horas por dia, de domingo a domingo. Pra mim, Condé foi o melhor treinador que o Vitória teve na vida. Caráter nota 10, o trabalho dele espetacular de campo, inteligente, trabalhador, sujeito assim, espetacular. E meu sonho... A gestão do elenco também, né? Pai, meu sonho é que o Vitória um dia tenha um treinador que fique lá 10 anos, 20 anos, como o Alex Fexo ficou no... No United. No United. Eu vejo que uma das coisas mais difíceis de você fazer... Futebol é muito difícil, muito. Muito. Futebol... A pessoa que está de fora achar que futebol é fácil... Ah, se eu estivesse lá, eu fazia assim. Não é assim, não. O buraco é mais embaixo. Futebol é muito difícil. Meu sonho é que o Vitória tenha um técnico e demore muitos anos. Alex Fexo, muitos anos. Senni Vengen, no Arsenal, muitos anos. O Guardiola... O Guardiola sai quando quer, mas ele fica muitos anos. É importante o treinador demorar no clube. E eu, a saída dele, que a decisão foi tomada, pronto, acabou. Meu coração, eu senti... Fiquei triste com a saída dele. Nossa cultura é outra. Um sujeito... Uma pessoa... Pessoa incrível. Homem religioso. Homem bom. Eu via as esposas dos jogadores conversando. Professor é justo. Elas falavam assim uma para a outra. Professor é justo. Pode chegar. Quem chegar aqui não vai tirar para a bota, não. Só vai entrar se jogar melhor. Aí uma fazia assim. Se meu marido jogar pior, ele vai tirar e eu não vou reclamar, não. Porque o professor é justo. Professor é justo. Professor é justo. Se falava muito. Professor é justo. Professor é justo. E você via... Isso eu aprendi no futebol. Me ensinaram muitas... Todo mundo que eu passei no futebol me ensinou alguma coisa. De maneira simples. Quando é que um treinador é bom? De maneira simples. Quando o time dele está perdendo e continua organizado? Dois. Quando o segundo tempo é melhor do que o primeiro. Todos os segundos do tempo de Condé. Todos foram melhor do que o primeiro. Ah, mas o Vitória está ganhando o segundo tempo. Claro. Ele emitia dois por sempre. Ele emitia dois ponteiros para cansar o lateral. Quando os caras tinham 20 minutos, 25 minutos, ele botava dois ponteiros. Sequinho, novinho. Sentava no pau a correr. E o Vitória matava. Ah, mas o Condé troca seis por meia dúzia. Está certo. Ele tem que trocar um ponteiro por outro ponteiro. Ele não vai trocar um ponteiro por um zagueiro. Ele... Ele, quando mexia, dava certo sempre. Tirando aquele jogo do CRB, que todo mundo errou. O motorista do ônibus que levou o Vitória para lá, que não devia levar para o ônibus, devia ter ido em outro lugar. E quando errou, todo mundo errou. Pronto. Acabou. Se não fosse aquele jogo... Não acordava. Não acordava. E mais. Tire aquele jogo. O Vitória teve melhor ataque, melhor defesa, melhor média de público, melhor renda, melhor isso, melhor aquilo, melhor... Tudo melhor. O Vitória subiu com a mão nas costas. E daqui a 30 anos, as pessoas vão fazer uma entrevista e vão se lembrar de Condé. Condé foi o primeiro técnico que deu um título brasileiro à Vitória. Ah, mas o título é de CRB, não me interessa. É um título nacional. É um título nacional. Você acha que o cara ganha a Copa da UEFA, não vale lá, ou só vale a Champions? A UEFA vale muito, pô. Servilha ganhou 5, 6, 7, não sei quanto. Vale muito uma Copa da UEFA. Ontem eu estava vendo o jogo CRB e Fortaleza. Rapaz, a comemoração do Fortaleza parecia que ganhou a Copa do Mundo. Título é título, Emílio. Se o Vitória for campeão baiano de bola de gude, eu vou vibrar. E olha que o técnico arriscou ali, botou um time em reserva. Bom, aquele técnico é sensacional. O Fortaleza no começo do ano estava horrível. A Vitória foi lá, ganhou dele. Manda o cara embora, manda o cara embora. Quem não entende de futebol é assim. Manda o cara embora, manda... O cara está lá, já recebeu 200 propostas. Não vai embora, está lá tranquilo. Tremendo treinador. Tremendo. Voivoda é o Condé do Fortaleza. E o Fortaleza era um clube absurdamente horroroso. Os caras deram uma arrumada assim do outro mundo. Foi esse senador Girão que está aí. Esse cara foi que começou a... Com a mentalidade, está vendo? Mentalidade. Organizou o CT. Fortaleza hoje é um clube assim maravilhoso. Deu 4x2 no Boca Rune, meu amigo. Há 30 dias atrás. Ah, mas foi lá na Bombonera. Empatou lá dentro. Empatou lá dentro, tomando 1x0, empatou. Fortaleza não é grande ainda. Mas está pertinho de ser grande. Pertinho de ser grande. O Vasco já foi grande. O Vasco não é grande hoje, não. Esse ano disputou cinco competições. Agora está com três. Ele perdeu o campeonato cearense nos pênaltis. Pênalti é loteria. Como perdeu a Copa Sul-Americana também nos pênaltis. Chegou na final. Se recuperou ontem. Eu assisti aquele jogo. Aquilo foi um castigo. Ele jogou melhor. Ele jogou melhor. E aquela... Eu acho que todo... Exceto os torcedores do Ceará. Todo brasileiro torceu por ele. Que é o sucesso de qualquer time brasileiro. É sucesso para nós. Verdade. Essa crise do Vasco é horrível para a gente. O importante é o Brasil todo... Imagine todo mundo com SAF bombando. Quem é que não tem SAF e vitória? Vou lá. Porque todas as SAFs deram certo. Eu torço para todas as SAFs derem certo. Por quê? Porque se a SAF der essa igreja... Ó, no Brasil o SAF está dando certo. E aí? Porra, vitória redondinho lá para o SAF. E vai fazer o SAF no modelo legal. Não é fazer o SAF por fazer o SAF.